FUNCIONALISMO PÚBLICO 2468-2277 Administração Vicente Antônio de Souza Respeito e Amizade Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da construção e do mobiliário de Guarulhos e Arujá Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família Quadra de Futebol, Clube e Colônia de Férias Rua Santo Antônio, número 17 Telefone 24095854 Há 50 anos, o Cincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos vem conquistando importantes avanços para a categoria Direito à PLR Cesta básica gratuita Convênio médico ao trabalhador e sua família Cincoverg Há mais de meio século conduzindo nossas lutas Rua Jaiminho Telefone 2441-3442 Comerciário Esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos Esta é a sua casa Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte O Sindicato tem o Departamento Jurídico muito bom Atendimento odontológico gratuito Nós temos a Colônia de Férias Nós temos o Pesqueiro O Clube de Campo E muito mais coisas virão O nosso objetivo é você A sua qualidade de vida é a nossa meta Obrigado O Clube de Campo Programa Tribuna Livre Diretamente dos estúdios da TV Guarulhos Sempre falando da cidade Uma cidade tão grande com tantos problemas Mas também com muita gente Com grande capacidade de procurar e propor soluções Hoje foi um dia triste para o jornalismo da cidade de Guarulhos E para o esporte de Guarulhos especificamente Hoje nós enterramos o grande jornalista Jair Gagliardi Um grande amigo Vamos falar sobre ele Mas antes vamos dar uma olhada na nossa cidade ao vivo Primeiro nas nossas câmeras mais tradicionais Eu quero dizer que você pode participar do nosso programa Temos um telefone aí 2600-2366 2600-2366 Você liga, participa Aliás, se você for amigo do Jair e quer mandar uma mensagem Pode ligar para nós Que nós passamos aqui ao vivo Vamos para a nossa primeira câmera ao vivo Ali na região de Cumbica Região de Cumbica Vamos ver como é que está o trânsito nesse momento Ali na região de Cumbica Ali na ponte da Avenida Santos Dumont Que liga Na verdade a Dutra acaba dividindo a cidade ao meio Ela divide o lado aeroporto com o lado industrial Trânsito bastante tranquilo Vamos para a próxima câmera Que fica ali na Anielo Pratice Bem na entrada da cidade de Guarulhos Na Praça Quatro Centenários Tradicionalmente o lado direito de quem está chegando Trânsito bastante carregado Mas isso é devido aos semáforos que nós temos ali na entrada Para quem está saindo Sentido Dutra Trânsito bastante tranquilo Vamos para o outro lado da cidade Outro lado da cidade nós vamos para a Avenida Emílio Ribas Em frente ao hospital Padre Bento Trânsito um pouquinho mais carregado nesse momento Para quem vai para a região central Para quem vai para a região do bairro Um pouco mais tranquilo Vamos para o outro lado da cidade Jardim Moreira Ali no final da rua Cachoeira Avenida Cachoeira Lá no finalzinho Jardim Moreira Vamos ver como é que está o trânsito Para quem está chegando Bastante tranquilo O pessoal já está chegando em casa Nessa sexta-feira Até que fim é sexta-feira Nós temos também agora algumas câmeras Ali da Nova Dutra Vamos ver como é que está o trânsito da Nova Dutra Um pouquinho mais próximo No quilômetro 219 Vamos ver como é que está o trânsito Começando a ficar um pouquinho mais carregado ali Para no sentido Rio de Janeiro No sentido São Paulo Um pouco Um pouquinho melhor Um pouquinho melhor Bacana você ver a sua cidade assim E para quem está acompanhando Querendo sair e viajar Vamos para a próxima câmera Pedir para o pessoal da produção Já preparar a próxima câmera Que é no quilômetro 222 Sum Vamos ver como é que está O trânsito nesse momento O pessoal já está conectando a próxima câmera Você vê que está um pouquinho mais carregado Isso daí é um pouquinho mais próximo Da região central da cidade 222 Começando a carregar Não chegou Isso aqui é um pouco mais perto da cidade Aquela primeira nós vimos em Cumbica Em Cumbica o trânsito está um pouco mais Deslanchando mais tranquilamente Nesse momento ali está Bom Gente, eu acho que está bom de câmera para hoje Nós tínhamos mais duas câmeras Mas hoje nós temos muita coisa aí Para falar Está joia Hoje eu fiz questão de trazer um grande amigo Hoje nós tivemos um probleminha no som Hoje está ok, né produção? Está legal? Está joia E nós queremos falar sobre Sobre esporte e sobre comunicação Nós queremos falar sobre Jair Galhari Jair Galhari morreu na tarde de ontem Ele era diretor da Câmara Municipal Mas antes disso Olha, ele nasceu no dia 16 de fevereiro de 57 Na cidade de Guambé, São Paulo Mora no bairro do Bela Vista, ali na região do Taboão Há mais de 50 anos Casado com Meire Desde 2001 Tem duas filhas A Giane, que nasceu em 2004 E a Rafaela, que nasceu em 2010 Olha, foi fundador de jornal Participou de tantas e tantas atividades Participou de rádio Eu trabalhei com ele na Rádio Nova Uni Ele trabalhou muito tempo Numa folha chamada Folha do Taboão Fundou o Esporte Show O jornal Esporte Show Exclusivemente para esporte política E para falar um pouquinho da história Trouxemos aqui um grande parceiro dele Conhecido mundialmente em Guarulhos Como Guimarães Boa noite, Guimarães Tudo bem? Boa noite, Samuel Roberto, Samuel Você falou tudo, né? Foi um dia triste Não triste, muito triste Porque o Jair Galhard No jornalismo hoje Você pôde encontrar tantas pessoas lá Que não estavam na mídia Mas apareceram hoje lá Olha, foi emocionante o enterro dele hoje Eu acho que sim Uma perda muito grande Como você falou Para o jornalismo e para o esporte de Guarulhos Olha, ele foi um crítico Foi crítico ao senhor Pascoal Tomeu Olha, essa aí é uma foto de 2010 Ele foi crítico ao senhor Pascoal Tomeu Crítico ao Partido dos Trabalhadores Não se curvava O pensamento dele era um e ninguém mudava Não se vendia Não se curvava E olha, deu, arrumou muitos amigos E também alguns inimigos Mas nunca se curvou Inclusive o último projeto dele, né Guimarães? Ele estava fundando um partido político Isso, é o sonho dele Muito idealista O Jair Galhard foi uma pessoa que Ele quando queria uma coisa Ele sempre tentava Ele jamais falou assim Nunca tentou Tudo na vida Ele foi candidato a prefeito A vereador A deputado Mas sempre quis ter Um comando político na cidade Ele é uma pessoa que tinha Um conhecimento enorme Da política Da nossa cidade Então eu vejo Jair Galhard Assim Nós falamos do mundo esportivo e jornalista Não, mas Guarulhos perdeu muito com ele Perdeu e perdeu demais Ele era um cara que corria atrás dos sonhos E veja só que coisa interessante Ele lançou dois CDs Porque ele queria muito cantar Gostava E ele queria E ele foi e fez Olha, ele me ensinou muito Ensinou para muita gente Que é possível Quando você tem um sonho Você tem que correr atrás E você tem que tentar realizá-lo Ele fez isso E fez e fez muito bem Olha, hoje o choro da Giane Cortava o coração de todos que estavam ali Porque era uma coisa sentida E todos estavam sentidos ali Você viu Desde o presidente da Câmara Municipal Com lágrimas nos olhos Até os jornalistas mais antigos da cidade Também chorando Como os amigos que estavam ali Minhas filhas estavam ali Ele, por onde passavam as crianças gostavam dele E olha, é interessante, né Que ele sempre foi muito crítico E nunca morreu pobre Não financeiramente, né Porque ele era milionário Porque tinha uma família maravilhosa Mas não conseguiu dinheiro Embora muita gente tenha corrido atrás dele, não? É verdade E o Jair ajudou muita gente Guarulhos Olha, tem muita gente que hoje Está lamentando a morte dele Porque o Jair sempre ajudou E você falou aí do choro da filha dele hoje Da Giane Você vê, era seis horas da tarde Recebi um telefone do Hermes Santico Falando Guimarães, não me sai da cabeça Aquela cena, a filha dele chorando Até agora estou com Com aquele choro da filha dele Porque foi muito emocionante Ela O choro dela Você viu que era uma coisa Que ela não aguentava Ele foi pai já Bem mais velho, né Bem mais velho E ele foi um paizão Ele foi uma pessoa que Curtiu muito as filhas Teve duas filhas E curtiu muito E ele deu todo Tudo que ele podia dar de amor Para toda a família Com certeza ele deu Por isso que eu fiz questão De trazer o Guimarães Gostaria de até mostrar A foto dele e da família toda Uma coisa linda Olha só Jair A pequena Rafaela Que eu falo Que é a única Loira japonesa Original Ela é loiríssima Japonesa Linda Maravilhosa A Giane Blusinha vermelha Maravilhosa E a Meire Que foi Olha Muito firme Hoje Ela não teve direito Nem de chorar Teve que ser firme Para segurar as filhas E foi uma grande mulher Bom Por isso que eu fiz questão De trazer você Vamos até pensar Em mostrar mais coisas Do Jair Mas foi importante Você vir aqui Para dar esse testemunho Do nosso amigo Eu que agradeço Roberto Samuel E Fico assim Muito grato Por você estar Passando essa história Do Jair Galhari Que ele merece E ele vai Ficar sempre vivo Aqui Na nossa memória O Jair Você vê essa camisa Essa foto Você mostrou Pouco tempo Ele me deu Uma camiseta Com essa foto Da família Comemorando 100 anos Somando as idades dele E da filha Da esposa Davam 100 anos Então ele Fez isso Ele era Muito apegado A família As crianças Jair Conquistou Guarulhos Hoje foi Um dia triste Não só hoje Como daqui para frente Nós vamos sentir Muita falta Ele vai fazer falta Porque O partido O que ele estava Tentando fazer É montar Não sei A gente não sabe O futuro Porque o Jair Era a cabeça De tudo isso Então nós não sabemos Como vai acontecer Obrigado Eu que agradeço E muito obrigado Bom Queria também Falar aqui Que o Jair Era jornalista Pós-graduado Em turismo Foi secretário Adjunto de esporte Foi secretário De turismo Ele montou Vários jornais Inclusive Eu queria destacar Aqui o Guarucite Guarucite Eu ajudei Não ajudei Estive junto Uma pequena participação Na montagem Desse jornal Jornal Guarucite Olha Um cara fantástico Um cara muito especial E eu quero deixar Esse testemunho aqui E hoje Também falando Sobre esporte Nosso amigo Koga Ontem Quando ele me deu a notícia Mas ele já tinha falado Sobre um pessoal Que faz Um esporte Muito bacana Aqui na cidade De Guarucite Eu confesso Eu confesso Que não conheço Muito Desse esporte Mas falei assim Eu vou trazer o pessoal Aqui De uma academia De uma associação De De uma luta Que eu não conheço Muito bem não Eles vão explicar Porque eles tem um evento Muito interessante Aqui No Bosque Maia E eu vou conversar Com quem hoje? Vou conversar com o André E com o Marcelo Prazer O prazer é todo nosso E eles fazem uma luta Que veio lá da Tailândia Primeiro vamos fazer o seguinte Vamos perguntar Quem é o André O que ele faz E o que é essa associação Vamos rapidamente perguntar André Primeiro Você é o que? Você é professor Você faz o que? Boa noite Roberto Boa noite Boa noite pessoal de casa Hoje eu sou professor E instrutor de Muay Thai Dou aula em três academias distintas Certo E ajudo o Nelsinho A divulgar o esporte em Guarulhos E o seguinte E essa associação O que é essa associação? O Nelsinho Ele foi Ele trouxe o Muay Thai Da Zona Norte De São Paulo Para Guarulhos Ele é o nosso mestre Ele dava aula em academia E o pessoal começou A perguntar pra ele Se ele poderia dar aula Em outras academias O pessoal começou a gostar Só que Por ele ter a agenda completa Ele não tinha essa oportunidade Ele foi começando a formar Professores E pra não ficar uma coisa Bem muito vaga Tipo Ah vou formar qualquer um Ele fundou essa associação No intuito de registrar Cada aluno Desde o seu início Aí ele formou Associação Guarulhense de Kickboxing E hoje ele tem Todos os alunos cadastrados E quem hoje tem Condições de ser um professor Ou instrutor Para dar aula Eu só vou perguntar Pra produção Se ela conseguiu baixar Aquele vídeo especial Que eu trouxe Aí já tá baixando Tudo certinho Não Então vamos passar Mais alguns minutinhos Aqui depois vocês vão ver um vídeo Dos comerciários Eu vou fazer o seguinte É muito interessante Essa associação Eu vou ver se eu convido eles Pra um outro dia Eu queria perguntar Pro professor Que tá do lado aí Quem é que pode Quem é que pode fazer essa luta Gordinho Muito gordinho Pode Muito magrinho Pode Existe alguma regra Pra jovem Tem idade Pessoas mais Vai com 50 anos Pode começar Se gostar Me explica um pouquinho Sobre esse Muay Thai Boa noite Boa noite Quanto a idade da pessoa Não se restringe Na verdade É interessante a pessoa Antes de procurar Fazer uma atividade física Procura um médico Faz um exame Diz ao médico A sua intenção Ah eu quero fazer um Muay Thai Eu quero fazer um Karate Enfim Qualquer arte marcial Procura um médico E ele vai estar dando Vai fazer o exame Vai dizer se ele tá apto ou não Depois desse exame feito Procura-se o professor Ah professor eu posso Olha o meu atestado Então a gente começa A trabalhar com o aluno Na alimentação dele Independente dele ser criança Idoso Mulher Gordinho Magrinho Enfim A gente trabalha Com a necessidade do aluno Eu queria perguntar Pro André agora André o seguinte Quantos alunos vocês tem Quantas academias associadas Atualmente são registradas Com vocês Hoje em Guarulhos A gente tá trabalhando Com 25 academias 25 academias Se você coloca uma média De 20 alunos por horário Algumas academias trabalham Com 1, 2, 3 horários A gente tem registrado Em nosso site Mais de 700 alunos Que beleza Tem alguns alunos Que já não praticam mais Outros que se afastam um pouco Depois retornam Mas tá nasce em torno De 700 alunos Que evento é esse Que vai acontecer No dia 9 de novembro 9 de novembro Domingo Às 9 horas da manhã No Bosque Maia Que evento que é esse É um evento Que a gente chama De treinão a GKB Qual foi o fundamento Por a gente ter 25 academias A gente quis Reunir o pessoal E fazer uma interação Esse foi o primeiro objetivo E junto com isso Também mostrar Pro pessoal Que tem interesse Em fazer arte marcial Conhecer Porque tem muita gente Que conhece o Muay Thai O Kickbox Acha aquele esporte sangrento De contato Que vai machucar E através desse treinão No Bosque Maia A gente mostra Que o Muay Thai Não é só isso Muito pelo contrário Tem a parte De condicionamento físico A parte de raciocínio A interação Que é o importante E nesse Lá no Bosque Maia A gente sabe Que é um lugar Bem movimentado Os domingos A gente demonstra Toda a técnica Do Muay Thai O contato O que não é contato Fala para a pessoa Onde a localidade Que ela mora A academia é mais próxima E ela pode procurar E fazer sossegado Bom, e agora Eu vou perguntar Para o próximo professor Quem é que pode ir Se existe Se tem que chegar No horário Chega um pouquinho antes Quem é que pode ir Paga alguma coisa Para assistir? Não, não Quem quiser participar Pode chegar lá No Bosque Maia A partir das 9 horas da manhã Chega um pouquinho antes Uns 20 minutos 30 minutos antes Para poder Se interar com o pessoal Para poder conhecer Sabendo onde a gente está E aí começa o treinão Tranquilo Todo Quem quiser participar Pode participar Tá certo Obrigado professor Por você ter vindo Eu que agradeço a oportunidade Bom, e agradecer Também ao André Hoje eu prometi Que arrumar só esse tempo Para eles fazerem A propaganda dele Mas eu prometo Para vocês Que vou trazer ele Outras vezes aqui Até de repente Para fazer Ensinar algumas coisas Ensinar não Demonstrar alguma coisa Obrigado professor Eu que agradeço A oportunidade Em nome da GKB Para a gente estar Divulgando o nosso esporte Em Guarulhos Que a gente veio em Guarulhos Para fazer um barulho aí E rumo a 2016 Melhorar o esporte Aqui em Guarulhos Vai entrar com o trabalho Que nós fizemos Para os 5 comerciários Tá ok? Vamos lá Música Música Sim, comerciário, é? Muito gratificante, uma festa como essa, participei do ano passado, esse ano, vocês são de parabéns. O que é o sim comerciário para o senhor? Para mim é um lazer, né? Um lazer, fim de semana, na hora que a gente precisa também, convênios, né? Ajudem muito a vida da gente, fim de semana, família. É ótimo, maravilhoso. É uma honra, né? É uma honra trabalhar no comércio, porque além de tudo isso, tem o privilégio duas vezes por ano de participar de festas como essas, que sorteiam vários prêmios e tem a oportunidade de todas as pessoas serem felizes. Eu acho muito interessante. Sim, comerciário, é? É bom, simples, tem tudo o que precisa. Pra você, esse comerciário é? Importante pra empresa e motivação, os funcionários. Sim, comerciário, é? Sim, comerciário, é? Show! 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 Música 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 Bom, meu nome é Maicon, eu sou morador do Jardim Nova Ponte Alta. Tenho oito anos que trabalho na loja Besni, do centro de Guarulhos, correto? Fiz minha carteirinha do sindicato há dois meses. Não acreditava, os meus amigos falavam que tinham sorteios, eu não acreditava. Pois agora eu estou vivendo a realidade, entendeu? Acabei de ganhar um carro, não tinha carro, correto? Vim de passageiro e agora vou sair com o meu carro, graças a Deus. Música Oi, meu nome é Iria, sou do Comercial Esperança. É a primeira vez que venho nessa festa, sou credenciada há pouco tempo e eu não imaginava. Mas quando eu fui sorteada, minha energia é muito boa, me fez vir à frente. E aí quando eu escolhi o envelope, foi maravilhoso abrir o envelope e encontrar a moto. Música O que é o Sim Comercial para o senhor? É uma festa bonita para todo mundo que está participando. É a primeira vez que eu estou vindo, estou gostando muito. Trazer a família, é um ambiente gostoso. Música É um apoio grande para a gente no nosso trabalho, né? Música Boa tarde, boa tarde, meu nome é Luciano Paula Leite, eu sou diretor dos 5 Comerciários de Guarulhos. Já estou no segundo mandato da diretoria e a festa está maravilhosa com esse povo maravilhoso, sempre fazendo com que o sindicato tenha uma grandeza perante a sociedade aqui guarulhense. Então a festa está muito boa, todos estão de parabéns. Olha, eu sou o Ferreira, sou diretor do Sindicato do Comércio de Guarulhos. Me sinto muito bem fazendo parte dessa instituição que tem trabalhado muito, tem feito muito em prol da categoria comerciária. Nós temos conquistado algo muito importante em relação a conquistas. Enfim, muita coisa boa nós temos conseguido. E eu fico muito contente de fazer parte do quadro da diretoria do sindicato. E eu acho que todos os comerciários de Guarulhos estão de parabéns. Parabéns porque a gente tem lutado muito para o benefício da categoria. Edson Carvalho, diretor do sindicato SimComércio. E essa festa a gente tem a honra de ver que os nossos colaboradores, os nossos sócios estão contentes, satisfeitos, ver a alegria deles que estão participando desse evento. Eu trabalhei na DHL e tenho muito orgulho de ter participado, trabalhado nesse sindicato por cinco anos, que me deu muitas coisas boas, me ensinou muito. Hoje eu tenho muito orgulho de estar aqui presente, não só por ganhar o presente, agradeço muito, mas por estar pertencendo a essa família de sindicatos dos comerciários de Guarulhos. Boa tarde a todos. Me chamo Norma Sueli, faço parte da direção do Sindicato do Comércio de Guarulhos. Hoje estamos nos prestigiando também, o qual é uma festa maravilhosa para todos os nossos comerciários. Gostaríamos que todos que trabalhassem na rede comerciária se associassem também, porque vale a pena. Somos uma equipe, pessoas trabalhadoras. Vocês não sabem quem não está aqui, o que está perdendo. Pois temos um clube maravilhoso, essa festa organizada pelo Sr. Walter e toda a equipe. Está aí, pessoal. Todos nós reunindo, ganhando muita premiação, onde houve o sorteio de uma moto, de um veículo zero quilômetros. Vamos todos participarem também. Gostaríamos todos que vocês pudessem nos ajudar, sendo comerciários da região de Guarulhos, Arujá e Santo Isabel. Obrigada. Meu nome é Patrícia, faço parte da diretoria, né? Estamos aqui nessa festa hoje, com 1.500 pessoas, um dia muito feliz para todos. Meu nome é Valéria de Faria Bonfim, eu sou diretora do sindicato. Estamos aqui nessa festa, homenageando os comerciários, com muitos brindes. Boa tarde, meu nome é Luciana Fagnoli, trabalho no supermercado Barbosa, da loja do Taboão. E estou com uma emoção enorme de ganhar a televisão. Muito obrigada. Michael, parabéns que você foi contemplado pelo automóvel zero doado pelo sindicato dos empregados do comércio de Guarulhos. E você que foi a primeira vez que veio. Eu queria a sua impressão. O que você achou da nossa festa e do prêmio que você recebeu e que nós estamos distribuindo? Bom, da festa eu achei ótima. Bom, sem palavras, trouxe minha família. Minha esposa encheu meu saco até ontem, que foi sábado, ela não queria vir. Mas eu falei, não, nós vamos, porque é o único meio que nós temos de se divertir, porque eu trabalho de segunda a sábado na loja Besni, e não tenho tempo. E do sindicato... E do sindicato eu acho maravilhoso, porque foi a minha primeira vez que eu vim aqui, mas a minha impressão que eu tenho é ótima. Eu aconselho a todos que puderem vir também. Muito bem, muito obrigado. Você recomendaria o sindicato aos seus amigos? Com certeza, com certeza. Muito bem, muito obrigado. E aí 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 O que aconteceu, o pessoal do Sim Comerciário, essa semana, dia 30, foi o dia do Comerciário. Quero agradecer muito ao Walter do Santo, toda a equipe, toda a diretoria. Gente, muito obrigado pela audiência. Esse e outros programas você encontra nas redes sociais. Segunda, sexta, programa Tribuna Livre, com reprise às 13h30. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Funcionalismo Público Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277 2468-2277 Administração Vicente Antônio de Souza Respeito e Amizade Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17, telefone 2409-5854 Há 50 anos, o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Se encovergue, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442 Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado.